Bom dia, senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores que nos acompanham. Vereador Clóvis, agradeço o senhor ter mencionado conosco aí o nosso nome também. Sabe que sua emoção, eu tenho certeza absoluta, que é o que o senhor sente dentro dos quadros políticos, que é sempre tentar melhorar a vida das pessoas. Esse é o objetivo do político do bem, do político que quer fazer o melhor para a nossa Caxias do Sul, para as nossas famílias e para as nossas pessoas. Então, a sua emoção está tudo certo, não tem problema nenhum. A gente tem certeza absoluta que quando vai contar uma trajetória de vida, a gente sempre lembra das dificuldades do passado e tudo isso. E hoje também gostaria aqui, pela minha primeira declaração de líder, pelo progressista, pelo PP, também de mencionar um pouquinho da nossa história política e por que a gente hoje está compondo os quadros desse partido tão grande, tão importante, que é o progressista, o partido do PP. E, antes de tudo isso, eu gostaria de agradecer algumas pessoas, e justamente o vereador Clóvis, o senhor, que fez parte junto comigo, e também com o vereador Velocino, o ex, porque o vereador Velocino é um amigo pessoal antes mesmo da questão política que hoje a gente compõe, graças a Deus, esta casa. Desde o meu pai, conheci com certeza o vereador, o ex, o senhor, através do meu pai, que também militava nos quadros políticos desta cidade tão importante, foi vereador em 1996, mas concorreu a vereador em 1992 pelo PP, pelo Partido Progressista. Sempre foi uma pessoa que militava lá atrás, nos quadros da Arena, e depois passou a PDS, PPB, se eu não me engano, IPP, e assim, hoje um partido tão importante. Então, primeiro, é fazer um agradecimento muito especial aqui a todos os filiados do PTB, que depois, então, virou o PRD, no passar da nossa legislatura, mas a nossa primeira eleição, em 2020, agora titular nesta casa, foi pelo PTB. Depois, eu, o vereador Velocino, fizemos uma caminhada muito importante, juntamente ele concorrendo a deputado federal e eu a deputado estadual. fizemos o possível. A nossa votação pode não ter sido tão expressiva quanto a gente gostaria, porque Caxias do Sul, como eu sempre digo, podia hoje ter de quatro a cinco deputados federais e, no mínimo, seis, sete, oito estaduais, que, infelizmente, cidades muito, mas muito menores das nossas, dão esses exemplos e têm lá os recursos necessários que a gente tanto briga. Mas o vereador Wess fez o seu papel, trabalhamos juntos, com certeza, com muito companheirismo, com muita dedicação e, acima de tudo, sempre a gente teve fidelidade um com o outro. Então, essa caminhada que foi em 2022, para eu concorrer a deputado estadual e ele a federal, eu tenho certeza absoluta e posso falar aqui que foi com muita fidelidade e muito trabalho. Somente assim a gente leva a boa política de porta em porta, vereador Wess. Então, eu quero agradecer ao senhor, ao vereador Clóvis, que compomos essa bancada, mas também todas as pessoas que estiveram filiadas ao PTB neste início nosso e que migraram para o PRD, secretários, secretárias, presidente do partido, hoje o Cassina, o Renatinho, com certeza, que é uma pessoa super especial, que hoje está junto com a nossa bancada, juntamente com o Michel, nossas assessorias, todas. Bom, se eu for nominar todos os nomes aqui, a gente vai esquecer. Mas é deixar um agradecimento especial a todas as pessoas que nos ajudaram, porque todas são importantes. Não é porque a gente troca de sigla que a gente vai deixar de conversar, que a gente vai deixar de estar junto, porque a boa política, como eu sempre disse, se faz com união, se faz com diálogo, se faz com amizade e se faz com dedicação. E é isso que eu quero promover na nossa próxima sigla, que é o PP, que estão chegando hoje, juntamente com a minha colega, que fomos colega de partido também no MDB, concorri junto com ela, a nossa querida Gladys Friço. Então, ontem a gente teve um evento muito especial em Porto Alegre. Fomos recebidos pelos sete deputados estaduais, olha, dos sete fomos recebidos os sete, 100%, mais o nosso senador, mais o deputado federal, o Covatinho, que estava lá junto conosco, que é o presidente da estadual. Não estavam os outros dois deputados federais até, porque é difícil reunir tanta gente num dia só, mas a gente foi bem recebido e eu tenho certeza absoluta, vereadora Gladys, que nós estamos chegando num partido que é um dos maiores, ou o maior, do Estado do Rio Grande do Sul. Ele compõe hoje mais de 150 prefeitos, mais de 126 vice-prefeitos, e estamos chegando a quase 1.300 vereadores. Acredito eu que com a janela partidária a gente vai bater o número de 1.300 vereadores dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é um partido que a gente vai se dedicar. Tenho certeza absoluta que vamos nos empenhar muito. E o que não vai mudar, né, vereadora Gladys, é a nossa posição, é as nossas ideologias, é o nosso trabalho e é o nosso compromisso com a verdade e com as pessoas. Olha, posso dizer, vereadora Gladys, que tenho certeza absoluta que eu acho que é o destino que está nos unindo novamente num partido. Porque quando a senhora estava lá no MDB e eu também pude compor esses quadros juntamente com o vereador Felipe, na época o vereador Périco, o vereador Edson da Rosa, que estava conosco, a gente tinha tranquilamente o mesmo discurso, as mesmas cobranças e o mesmo empenho de fazer política. E não mudamos nunca e essa nossa essência vai continuar. E os quadros do PP, do Progressista hoje, vão ganhar este tipo de política. Política séria, política honesta e política que fala a verdade. Doa a quem doer. Não estou aqui para estar agradando a B ou C. A gente, obviamente, tem que fazer política para agradar a comunidade caxiense, o povo que nos escolheu, que nos deu essa oportunidade de estar aqui representando. Mas também eu sou muito claro nas minhas postagens, nas minhas redes sociais, nas minhas reuniões, principalmente com a comunidade, que o que dá para fazer e o que está dentro da alçada do vereador será feito. Mas o que não compete ao vereador e o que o vereador não tem condições de fazer tem que ser dito lá para a comunidade que não dá para fazer. Falo muito, meu grande amigo Jesus, que está hoje aqui nos acompanhando, o professor da Osoto, falo muito que tem muitos políticos que são de ano eleitoral. E eu digo e repito que tem muito eleitor de ano eleitoral. Eu nunca fui sempre candidato. Eu, por diversas vezes, eu fui um cabo eleitoral. Eu fui uma pessoa que trabalhou nos bastidores, que carregava a bandeira. Mas a gente tem que acompanhar o candidato, os três anos de mandato dele para o quarto não ficar só dizendo que é no ano eleitoral. E aí acontece isso. Tem o bom político e o mau político, tem o bom eleitor e tem o mau eleitor. E não tem que ter medo de falar. Porque eu sou muito... Eu recebo muitas críticas e a crítica construtiva será sempre bem-vinda. Mas aquela crítica que só quer rebaixar a pessoa, que só quer tirar proveito, essa não será bem-vinda na minha trajetória política. Não aceito. Sou de palavras firmes e fortes e de posicionamentos fortes, porque o eleitor tem que ter esse cuidado. Não é vir cobrar o candidato somente no ano eleitoral para vir dizer Ah, agora tu está aqui no bairro. Não, eu tive os outros três anos aqui também. É que tu gostas de acompanhar só o último ano para poder cobrar os seus, vamos dizer assim, as coisas que só beneficiam a ele próprio. E política não se faz para uma única pessoa. Política se faz para o coletivo. Por isso que dá certo. Não se faz política somente para um. Se faz para o coletivo e para todos. Então, Gladys, quero estar junto contigo nesta caminhada. Não, mas pode pegar a parte aí. Já está cedida. Bem, vereador Bressan, eu quero dizer que a gente continua sendo a mesma pessoa, mesmo trocando de partidos. Dizer que deixo no MDB o meu agradecimento, um partido junto com o vereador Felipe, meu colega, que a gente sempre se respeitou, né, Felipe. E eu digo que, sempre digo nas campanhas também, as campanhas terminam e a gente continua morando na mesma cidade e tendo o mesmo objetivo, que é melhorar a vida das pessoas, né. Então, a gente, eu vi no PP uma oportunidade de poder, talvez, trabalhar mais por Caxias, né, do que no partido que eu estava. Mas agradeço a todos, né, do MDB. Foi minha casa por sete anos. E espero fazer um bom trabalho também junto ao PP. Muito obrigada. Com certeza. Só para concluir, senhora presidente, quero aqui deixar um agradecimento especial, claro, à nossa nova bancada aqui da casa, né, ao vereador Bortola, que hoje está em representação, ao vereador Aglades, ao nosso querido vereador também, Daniel Luz, que, com certeza, daqui a pouco retornará à casa e ocupará essa cadeira também. E dizer, né, que é um agradecimento muito especial a todas. Nós não temos divergência, não temos briga com ninguém. Faz parte do processo a gente fazer as discussões, principalmente ideológicas, mas aqui a gente é muito humano e tenho certeza absoluta que pode contar conosco. Obrigado. E estamos felizes agora de ser quadros do Progressista, o nosso novo partido PP. Obrigado.